O áudio-livro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você. Compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. Boa leitura! Tesouros de Cornélio Alapide Capítulo 28 Concórdia? Necessidade da concórdia? A razão e a vontade são duas irmãs, é preciso que a harmonizem e que a vontade, que é inferior, esteja sujeita à razão e obedeça-lhe. Unidas estas duas irmãs, são fortes como uma cidade guerreira, são inexpugnáveis. Se, ao contrário, a razão e a vontade não estão de acordo, se a vontade levanta-se contra a razão, resultam de visões interiores que minam as forças de uma de outra. A concórdia é o cimento que une as pedras de um muro, retirai o cimento, e o muro cairá. A concórdia é o laço que une e faz aderir entre si os membros da família e da sociedade, eliminai a concórdia, e os homens se desgarram como bestas ferozes. Mais caridade, mais justiça, mais indulgência, mais perdão. O centro une todos os raios do círculo, tirai o centro, e o círculo desaparece. A concórdia é o centro das famílias, das cidades, das nações. A discórdia causou a queda do Império Romano, o povo levantou-se contra os magistrados, os soldados levantaram-se contra o Senado, o próprio Senado dividiu-se também, e daí veio a ruína daquela grande e poderosa república. EXCELÊNCIA DA CONCÓRDIA A concórdia é a verdadeira fraternidade, ser irmão de alguém é ser quase outro si mesmo. Em três coisas comprasse o meu coração, diz o Eclesiástico, as quais são da aprovação de Deus e dos homens, a concórdia entre os irmãos e parentes, o amor dos próximos, e um marido e mulher bem unidos entre si. A concórdia entre irmãos é a paz, diz São Agostinho, a concórdia entre irmãos é a vontade de Deus, a alegria de Jesus Cristo, a perfeição da santidade, a regra de justiça, o fundo da doutrina, a zeladura dos costumes, e em todas as coisas uma disciplina digna de louvor. A concórdia, acrescenta aquele grande doutor, é a mãe do amor, o sinal certo de uma alma pura, pede a Deus tudo o que quer, e tudo quanto quer consegue. São Gregório Nazianzeno diz acertadamente que a base e as belezas do universo consistem na concórdia dos elementos diferentes que se combinam em unidades contrárias. Contanto que o universo, esta obra de Deus, esteja em calma e tranquilo, contanto que seus elementos se harmonizem e sigam conformes à sua natureza, e nenhum deles se levante contra o outro, e conservem os laços de benevolência, por meio dos quais a poderosa palavra do Criador os uniu, ou o universo está verdadeiramente na ordem e na concórdia, sua beleza é incomparável. Porém, se sai da calma, se seus elementos entram em guerra, já cessa de existir. A razão consiste em que Deus é a concórdia primeira, incriada, suprema, e ama infinitamente tudo o que permanece unido, à semelhança sua e como obra própria perfeitamente sua. Porque a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está infinitamente de acordo, tudo, não acidentalmente, senão de maneira essencial. E a Santíssima Trindade comunicou e imprimiu sua concórdia aos céus, aos elementos e a todas as coisas. Deus fez participante de sua Trindade na unidade a tudo aquilo que criou. Dispôs todas as coisas com números, peso e medida, segundo aquelas palavras da sabedoria. Isso mesmo é também o que vemos na Celestial Família do Verbo Encarnado, que consta de três pessoas santíssimas, Jesus Cristo, sua Divina Mãe e seu Pai Putativo, São José. Ali, encontra-se a concórdia perfeita, o amor, o respeito mútuo, a santidade elevada ao mais alto grau. Há um dever nos esposos e nas famílias, o de contemplar assiduamente e de imitar aqueles divinos modelos. Nisto estriba a sua felicidade. Ali onde há a concórdia, ali está Jesus Cristo, ali está Deus, ali está toda a Santa Trindade, formando, de certo modo, naqueles que vivem bem unidos, uma trindade na unidade, isto é, a união dos espíritos, dos corações e das ações. Vantagens da Concórdia O irmão que é ajudado por seu irmão, é como uma praça forte, e os juízos retos são como as fortalezas das cidades, dizem os provérbios. Esta sentença de Salomão concorda com um apólogo contado por Plutarco. Siluro, diz, tinha oitenta filhos, quando sentiu que se aproximava a sua morte, reuniu-os ao seu redor, e apresentando a cada um deles um feixe de flechas, convidando-a que o rompessem, todos se negaram a fazê-lo dizendo que era impossível. Então, Siluro separou as flechas e as rompeu todas, uma a uma, dizendo a seus filhos. Filhos meus, se entre vós reina a Concórdia, sereis fortes, invencíveis, porém, ao contrário, sereis frágeis e facilmente vos vencerão se estáis desunidos. Eis aqui uma máxima devida ao rei Mysipsa, que Salustion conservou-nos. As coisas pequenas crescem com a Concórdia e as maiores são aniquiladas pela discórdia. A verdade destas palavras manifesta-se claramente vendo-a aos apóstolos, aos religiosos e aos claustros. Nota-se o contrário, vendo o que se passa com os hereges. Antisteno dizia que os irmãos que estavam de acordo, entre si, eram mais fortes que as mais fortes muralhas. Digo-vos mais, que se dois de vós estiverdes unidos sobre a terra para pedirem algo, seja lá o que for, ser-vos-á otorgado por meu Pai que está nos céus, diz Jesus Cristo, porque onde dois ou três se acham congregados em meu nome, ali, encontro-me-eu no meio deles. Uma corda tripla dificilmente rompe-se, diz o Eclesiastes. Os primeiros cristãos não tinham mais que um só coração e uma só alma, dizem os atos dos apóstolos, e nada pode vencê-los, nem as ameaças, nem as perseguições, nem as correntes, nem os cárceres, nem os tormentos de toda a classe. A concórdia fortifica as famílias, as cidades, os reinos. A discórdia rompe e destrói, traz conflitos e guerras de extermínio. A discórdia é infernal e diabólica, posto que tira sua origem de Lúcifer, primeiro autor da discórdia, aquela que existiu entre os anjos do céu, por isso, foi precipitado repentinamente com a rapidez de um raio aos infernos, lugar de eternas discórdias. Assim, a discórdia produziu infernos e demônios. Por outro lado, a concórdia, vinda do céu, converte em paraíso a terra, e leva ao paraíso de eternidade. A discórdia produziu réprobos, a concórdia faz santos e eleitos. Veja as maravilhas que opera a concórdia entre os astros, entre as árvores e as plantas, entre as formigas, as abelhas, etc. No seio de uma família, em um exército, o homem é agradável a Deus pela concórdia. A concórdia segura a vitória, e a discórdia a derrota. Perguntavam a Gesilal por qual motivo Esparta não estava rodeada de fortificações. Ao que respondeu, apontando para os cidadãos concórdes e perfeitamente unidos? — Eis aqui, diz, as fortificações da cidade. MEIOS DE PRATICAR A CONCÓRDIA O abade Onofre ensinou, de um modo engenhoso, a seus seis irmãos a maneira de praticar a concórdia. Todas as manhãs, durante várias semanas seguidas, apedrejava uma estátua, e à noite lhe dizia. Perdoa-me. — Seus irmãos perguntaram-lhe por que fazia aquilo, e o abade respondeu-lhes. — Pensava em vós. Vós me vistes lançar pedras ao rosto desta estátua. Agora bem, ela me respondeu. Ela me disse injúrias. Ela se encolherizou? — Não! — responderam com eles. E quando eu pedi perdão por havê-la ultrajado, ela se comoveu? Disse-me, por acaso, — não vos perdoo? — Não! Pois bem. Nós que somos sete irmãos, se queremos viver juntos, devemos parecer a essa estátua. Todos o prometeram, foram fiéis à sua resolução, e passaram assim sua vida na mais perfeita concórdia e na paz mais agradável. Quando entrei na vida religiosa, diz o abade Nesteiro, disse a minha alma. — Deves-te assemelhar a um animal de carga. Quando a pega, não responde nada e sofre a injúria. Operato da mesma maneira, ó minha alma, meditando as palavras do rei profeta, estive diante de ti como um animal de carga, e estou sempre contigo. Imitai a pomba, diz o abade Agatou, quando a insultam, não se irrita, quando a louvam, não se orgulha. Aplausos Obrigado.